Duelo de Titãs, é o mata-mata da Copa do Mundo FIFA com dois candidatos ao título. Futebol de alto nível aqui no Albaíti Stereum daqui a pouquinho. Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz pra você ao vivo aqui direto do Albaíti Stereum. Eu sou o Gustavo Villani aqui comigo, grande comentarista Caio Ribeiro. E a Copa do Mundo FIFA não para. Oitavas de final aqui no Catar. Tá todo mundo ligado esperando um espetáculo em campo, Caio. São as emoções do mata-mata. Vamos descobrir quem avança pras quartas e quem fica pelo meio do caminho. Um erro pode custar a vitória, mas se defender o tempo todo, pode ser uma estratégia completamente equivocada, hein? No detalhe, a escalação da Argentina. No gol, Emiliano Martínez. Otamendi vai começar a jogar com Christian Romero na zaga. E Messi fecha a escalação no ataque. Caio, pra você, Messi e Dybala podem jogar juntos na seleção da Argentina? Tranquilamente. Messi é craque, né? É um ET. Joga onde ele quiser. Cabe ao Dybala se adaptar ao companheiro. Jogar de acordo com as características dele. Do outro lado, time também escalado prontinho. Daqui a pouco a bola rola. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta. Com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. E a bola rola. Começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Duke. Recupera sem falta. Engatilhou pra fazer. Gol do ET. Messi. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E cara, cara, bateu com categoria. Bonito gol. Autoriza a arbitragem. Saída de bola a segundo tempo. Até agora vai dando a Argentina. Ele escapa. Vai embora. Cabeça no lugar. A bola no chão esperando pela brecha e o momento certo. Tem vantagem. A Argentina segue viva no lance. Cara a cara pra fazer. Isolou. Pra que força? Se existe o jeito, Caioba. Essa é uma das frases que eu mais uso aqui no FIFA. Entra ano, sai ano. Eu repito. Não é força. É jeito. Duque. Bateu pro gol. Bola fácil pro Martínez. Bola fácil. Mui. Retoma a marcação. Bem na bola. Tô de olho na Argentina que tenta chegar ao ataque com perigo. Pega o goleiro. Cabeceiro saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance pra defender. Uma bola difícil. Cobrou o curtinho o escanteio. Apontou e é pênalti. A arbitragem não teve dúvida. Pênalti, grande chance pra ampliar. Gol! Gelado! Frio! Ele toca pro fundo do gol no pênalti. Foi na segurança. Bateu no meio. E acabou fazendo o gol. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. 2 a 0 no placar. Desce. Olha, tem opção. Julian Alvarez. Essa bola é pro Messi. Tentou afastar a bola cruzada. Errou, tem perigo. Dividida precisa. A bola é dele. Bem no desarme. A bola sai pela lateral. Mui. Mui. Duque. Chegou pra fazer. Gol! Pra meter fogo no jogo. O placar aberto ainda. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. Mas a finalização saiu com muita eficiência. De olho no placar. Dois a um. Mui. 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 Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Mui. Duque. Passa bem acima do travessão. O goleiro só olha. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Tem profundidade. Entre a defesa. Grande passe. Só que não. Vai descendo. Ganha campo. Vem o goleiro. Não vai na dele. Pega a cavadinha. Caio. O ataque se precipitou nesse lance. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Messi recebe. Tarnelo goleiro pra defender. Bom corte. Leu bem o lance. Vem gente com ele. Que chance. Gol. Da Argentina. Que amplia a vantagem no placar pra dois gols. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. O placar mostra. 3 a 1. Alexis McAllister. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Bote preciso na bola. Acaba cedendo o lateral. Na bola. Que retomada. Salva o goleiro. Era perigosa. Acabou. Acabou. Final da etapa inicial no Alba It's Stadium. Intervalo de jogo. Recomeça o jogo. Situação confortável pra Argentina que tem boa vantagem no placar. Quero ver. Ele invade sozinho. Defesaça cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro pra fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Messi bateu o escanteio. Apontou e é pênalti. Arbitragem não teve dúvida. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Hat-trick na Inglaterra. Tripleta na Itália. Triplete na Espanha. Pode escolher. Ele faz o terceiro, Caio. É uma máquina. É um matador. E se não fechar em cima dele, vem mais por aí. 4 a 1 no placar. A bola volta a rolar. ROLA! ROLA! Recupera. Carrinho na boa. ROLA! Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Argentina cochila. Erra o passe que foi cortado. Já avança para o campo inimigo. Emiliano Martínez fica com ela. Caminho aberto para a Argentina na beira do campo. Vem a batida direta. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa. Mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Vai mudar a Argentina. Substituição dupla. Vamos lá. chute bloqueado. Chute bloqueado. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Chegamos à marca de 15 minutos. Messi. Messi. Posse de bola perdida. Messi bateu. Bem no lance. Sem rebote. E... Jogo parado. Falta confirmada para a Argentina. Rodrigo de Pou. O gol. Pega fácil o goleiro. Meu atacante facilitou o Caioba. Dali era para ele ter feito muito melhor. Guga. Pegou mal demais na bola. Mui. Bola em profundidade. Desviou nele e saiu. É escanteio. Cobra. Atenção. Na área. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Messi. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. Messi. Defesaça. Atenção. Atenção. Messi. Escanteio batido. Chegou dividindo no escanteio a bola dele. Espaço para a Argentina avançar pela lateral. Agarra firme o goleiro. A bola é dele. Foi limpo na bola. Avança com opção por ali. Pega o goleiro. Sem dificuldade. Perde a bola a Argentina. Passa interceptado. Bola cruzada. Domina. Marcação em cima. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Bola direto. Viaja para a área. A bola não entra. Veio tranquila para o goleiro. A cabeçada veio com pouca força. Aí facilitou a vida do goleirão. A Argentina pode atacar na beira do campo. Tem liberdade para isso. A lateral está deserta. Messi. Manda direto para fora. Para livre da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Arbitragem confirma. Três minutos mais. Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Caminho aberto para a Argentina na beira do campo. Termina o jogo. Para avançar a próxima rodada do mata-mata. Que resultado. O time sobrou hoje. Venceu com folga, Vilani. Com certeza o grupo vai cheio de confiança para encarar o próximo desafio desse mata-mata.